O Universo FAESA no ar. E nós estamos aqui no Complexo de Laboratórios dos Cursos de Engenharia e Arquitetura. E no programa de hoje, você vai ver o que os alunos do Laboratório de Circuitos de Eletricidade estão fazendo. Confere aí! Aqui, no Laboratório de Circuitos de Eletricidade da FAESA, a concentração e dedicação dos alunos é total. Isso porque eles estão fazendo um projeto que pode impactar nos bolsos das empresas. Bom, nós estamos produzindo um equipamento que a gente consegue monitorar a rede elétrica. Então, através desse equipamento, ele colocado num padrão, num quadro geral de uma indústria, a gente consegue identificar, por exemplo, se o fator de potência dele está atrasado, a gente consegue identificar o consumo de energia real completo daquela instalação. E, por exemplo, detectando essa falha no fator de potência, essa redução, a gente consegue corrigir ela através desses dados. Além do projeto de monitoramento da rede elétrica, os alunos estão na retomada do funcionamento do carro elétrico. Nosso principal objetivo agora é botar ele para rodar. Então, é fazer o básico que o carro precisa fazer. E, a partir disso, a gente vai abrir portas a partir do momento que a gente sensoriar o carro. Botar sensores de ré, botar farol, botar sensores de distância. E aí a gente pode fazer um monte de coisa. Então, a ideia é, primeiro, botar ele para rodar, fazer todos os ajustes. E, a partir daí, a gente fazer toda a telemetria necessária. Medidor de velocidade, medidor de bateria. Aí, milhares de projetos podem surgir a partir desse. A construção do carro elétrico é o fruto de uma parceria entre as engenharias elétrica e mecânica. Um casamento entre elétrica e mecânica, né? E a turma da mecânica fez toda a carcaça do carro. E a turma da elétrica veio na parte do acionamento do carro, né? Porque a mudança básica, né? Porque o Baja trabalha com o motor de combustão interna. E o carro elétrico são só baterias que vão acionar motores elétricos, de fato. E o Universo Faesa fica por aqui. Confira nossas redes sociais e até o próximo programa. Tchau!